Bom, vamos lá, motorista embriagado invade contramão e bate na viatura da GCM. Olha onde o cara foi bater, parceiro. Olha aí, ó. Tá vendo isso aí? Pois é, o Douglas Fernandes volta conosco pra trazer detalhes. Ô Douglas, onde foi isso? Fred, isso aí foi justamente naquele viaduto novo entre o Jardim Novo Mundo e o setor universitário. O pessoal da GCM de Senador Canedo tava chegando aqui em Goiânia pra fazer um trabalho administrativo. Quando, de repente, o motorista deste carro foi fazer uma curva, não deu conta, acabou invadindo a contramão de direção e bateu de frente com o carro da GCM. Agora, o que chama a atenção de tudo isso é porque ele desacatou esses agentes. Porque uma situação até aparentemente simples, que poderia ter sido evitada ali, maiores transtornos, acabou se tornando caso de polícia. E o agente que tá aqui com a gente, lá de Senador Canedo, o Ozeias Davi, vai explicar como que foi toda essa situação, constrangimento que aconteceu. Justamente eu tava vendo algumas imagens, Fred, quanto esse homem foi agressivo com os agentes da GCM. Boa noite. Boa noite. Verdadeiramente. Na situação, os nossos agentes estavam indo pra Goiânia pra fazer uma situação administrativa. E, de repente, foi surpreendido com esse cidadão que entrou na contramão. O nosso agente tentou desvencilhar o carro, mas não conseguiu e teve essa batida. E o que mais chamou a atenção da nossa guarnição foi que ele desceu do carro e justamente ficou muito agressivo. Tentou agredir o nosso agente com diversas palavras de baixo calão. E a gente deu muita suspeita com relação a essa atitude dele. E aí a gente fez o procedimento administrativo com relação ao acidente. E a gente encaminhou ele até a central de flagrantes. Por quê? Justamente porque ele se negou a sopar o Brafonte. Mas aparentemente... Aparentemente estava embriagado. Por quê? Por causa da atitude, pelo fato dele não ter conseguido fazer a curva. E na delegacia, a nossa equipe foi noticiada que o carro que ele estava dirigindo não era dele. E, inclusive, o dono do carro estava na delegacia alegando que ele pegou esse carro sem autorização para dirigir. Eu acompanhei algumas imagens desse momento em que ele agride verbalmente os agentes. Que foi preciso, inclusive, algemá-lo pelo grau que ele estava transtornado ali pela agressividade desse homem. É verdade. Ele tentou fugir da cena do acidente e tentou também agredir os nossos agentes. Só que estavam em quatro e os agentes, graças a Deus, não teve nenhum prejuízo com a vida deles. Só o material. Mas ele teve que ser contido, sim. E por isso a gente levou ele para a delegacia algemado. Porque ele estava muito agressivo e tentando fugir. Inclusive, uma viatura a menos na cidade para fazer o patrulhamento por conta da atitude de uma pessoa que não pensa no coletivo. Agora, o que vai acontecer com ele? Ele está agora à disposição da justiça. Provavelmente, se for constatado a embriaguez, que é crime, e se for constatado também que o carro que ele estava lá não era permitido ele estar andando nele, provavelmente ele vai responder também a apropriação indébita. É um rapaz aparentemente jovem, né? E com tanta agressividade. Ali, infelizmente, a gente só tem fotos de como ficaram os dois veículos. Era uma situação que poderia ter sido resolvida de outra forma. Isso. Na verdade, a gente queria resolver de outra forma, né? Seria só um acidente com danos materiais. Mas, infelizmente, pela atitude agressiva dele, pelo fato de ele ter cometido diversos crimes além do acidente, a gente não teve outra opção a não ser levar ele para a delegacia e agir diante da lei. Uma dúvida para ele poder não conseguir, só um segundo, Fred, fazer a curva ali bem no viaduto. Ele estava em alta velocidade? Estava em muito, muito acima da velocidade. Ele tentou frear o carro. O carro andou mais ou menos uns 20 metros derrapado. Está lá constatado pelas fotos. E, provavelmente, se fosse uma moto ou uma pessoa a pé, teria um desfecho muito pior. Pode falar, Fred. Douglas, eu estava observando aqui você falar da agressividade desse motorista. Rapaz, o cara bateu no carro da guarda e foi para cima da guarda. O cara foi para bater nos agentes. Ô, Douglas, e se fosse um cidadão comum, né, Oséias? A situação é complicada demais. Tem gente que parece que... E, no mínimo, o cara está muito doido. Porque ele bateu no carro da guarda, estando errado, em alta velocidade, ainda foi tirar a satisfação com o pessoal da guarda. Verdade. Se fosse uma mulher, se fosse um jovem, provavelmente o desfecho seria outro. E se fosse uma pessoa a pé que estaria fazendo a caminhada, se fosse um motociclista, né, para você ver, diante de uma viatura de agentes armados, fardados, ele teve essa atitude agressiva, imagina com uma pessoa que estivesse desprotegida. Poderia ser muito pior o desfecho. E a gente observa que os dois veículos ficaram bastante danificados. Isso. O nosso veículo ficou completamente danificado, o dele também ficou danificado. E é uma viatura a menos para atender a população. Oséias, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E também o companheiro seu, que veio lá de Senador Canedo, apenas para esclarecer esse fato que aconteceu, Fred. Porque pelas imagens, a gente observa a agressividade desse rapaz e a gente sabe que desacato dá cadeia. Exatamente. Douglas, muito obrigado. Oséias, obrigado também. O companheiro também da GCM, lá da minha querida Senador Canedo. Um abraço aí toda a equipe. Douglas, obrigado também pela participação.